E aí rapaziada que assistiu a Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Review dessa caixinha aqui, mas que é sensacional, ó. Splendor Duel, lançado no Brasil pela Galápagos, dos designers Mark André e Bruno Catalan. É um jogo pra dois jogadores e cada partida vai levar no máximo 30 minutos. E as mecânicas do jogo são colecionar componentes. Qual é a pegada do Splendor Duel, né? Ele é uma versão pra duas pessoas do Splendor, né? Que é um outro jogo dessa mesma pegada e tal. Mas é quase o mesmo esquema. Tem que pegar as fichinhas, fazer ali o set collection das coresinhas, pegar as cartinhas, quem chegar no objetivo ali de tantas cartinhas ou tantas moedinhas e tal, ganha a partida. É uma adaptação pra duas pessoas do jogo maior. Mas antes de eu mostrar as regras pra vocês, eu quero falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode ir lá, procurar por Aftermath e BG, escolha qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E assim que eu receber a notificação, já te coloco no grupo do WhatsApp e você já está automaticamente participando de quatro sorteios que eu faço todo mês pra quem apoia o canal. Então vai lá no PicPay, procura por Aftermath e BG e fortalece a nossa criação de conteúdo. Eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Tabula Games é uma loja online virada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade, amar-se e brilhar com todo o canhão do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turros, que tem três bolsas de tamanhos diferentes, onde você vai botar os seus jogos na quantidade que você quiser e transportar com segurança pra qualquer lugar. E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir, e você acha o jogo bacanudo em cima da mesa. Só que agora tem adesivo pra você adesivar os tokens feios dos jogos e deixar ele bonitão pra você jogar. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança a partir do bloco do outro. Então olha só, tabuleiro aqui embaixo, você coloca todas as peçazinhas, aqui diz a ordem que você vai colocando as peças, sacou? Você vai encaixando elas aqui no tabuleiro, fica sensacional. Aqui em cima você distribui por pirâmide, então você pega da geração 3 e coloca 3 ali, pega da geração 2 e coloca 4, pega da geração 1 e coloca 5 aqui embaixo. Aqui do lado você coloca os lords que você tem que influenciar pra poder ganhar os pontos, e aqui as condições de vitórias e os privilégios. Deixa o saquinho perto, porque tudo que sair daqui e você usar pra comprar, vem pra dentro do saco, porque vai voltar pra cá durante o jogo. O seu turno é dividido em ações opcionais e obrigatórias. As opcionais você pode fazer em uma delas, uma ou as duas. E quais são elas? Uma delas é você usar um privilégio. Você pega um privilégio desse, devolve pro jogo, e eu posso pegar qualquer ficha aqui do tabuleiro de pedra preciosa ou de pérola. Não posso pegar o ouro. O ouro é coringa, ele vai servir como qualquer cor na hora de comprar as cartas aqui em cima. A outra ação é reabastecer o tabuleiro. Por exemplo, você acha que o tabuleiro tá vazio, você pode pegar as fichas que estão no saco, pegar e recolocar aqui pra preencher, tá? Só que quando você faz essa ação, você pega um privilégio e dá pro seu oponente. Ou seja, tu vai dar uma vantagem pro seu oponente poder pegar uma ficha qualquer na próxima rodada. Depois vem as três ações principais. A primeira delas é você escolher pegar três fichas seguindo a regra de seleção. A segunda ação é você pegar uma ficha de ouro qualquer e reservar uma carta de tesouro pra você. E a última ação é você pegar as fichas que você já recolheu e comprar as cartas. Por exemplo, essa carta aqui, ela custa um branco, um azul, um verde e um vermelho. Se você tiver um de cada desses aqui, você pode comprar essa carta, ela fica pra você e ela começa a valer um preto. Como é que funciona a anatomia das cartas? Por exemplo, essa carta, ela custa dois azuis e três verdes. Ela dá um ponto de prestígio, dos 20 pontos de prestígio que você tem que fazer pra poder ganhar. E aqui do lado, diz o que ela vale. É uma cor preta. Essa aqui, além de falar qual é a cor que ela vale, o custo, ela tem um poder especial. Várias cartas tem um poder especial. Essa aqui, você joga um outro turno. Essa aqui, você pega uma ficha. essa, você ganha aqui um privilégiozinho pra você poder usar. Então, fica ligado nisso, porque várias cartinhas podem te dar algo extra, além dos pontos de prestígio e da cor que ela representa. Como é que funciona a ação de você pegar até três fichas? Você pode pegar qualquer conjunto de fichas na diagonal ou ortogonal. Beleza? Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e pegar essa azul, essa vermelha e essa branca pra mim. Essa é a minha ação de pegar a ficha, passo pro próximo jogador. O outro jogador pode vir aqui, pegar o verde, o azul e o preto. Isso vai pra ele. Quando voltar pra mim, eu posso pegar aqui o preto, a pérola e o branco. E bota aqui separado. Agora existe uma regra que você tem que prestar atenção aqui embaixo. Se eu pegar três cores iguais, três fichas de cores iguais, eu dou um privilégio pro meu oponente. A mesma coisa se eu pegar duas pérolas. Se eu pegar duas pérolas, eu pego um privilégio e passo pro oponente. O que você não pode fazer na hora de selecionar? É pegar fileiras que tenham ouro. A única forma de você pegar ouro é usando a ação de reservar um ouro e reservar uma carta lá de cima pra você. Então, eu não poderia pegar essas três fichas aqui. Eu posso até pegar essas duas, mas essa terceira eu não pego. A outra regra é pegar fichas com intervalo. Por exemplo, eu não posso pegar essa verde e essa vermelha, porque aqui no meio não tem nenhuma. Então, eu não posso fazer isso. Eu só posso pegar essa aqui na diagonal, essa aqui inteira ou essas duas aqui. Essas duas eu também posso pegar. Aquela ação opcional de reabastecer o jogador pode fazer agora. Ele pode chegar e achar que tá com poucas peças pra ele. Ele pode escolher pegar as peças que estão no saco e trazer de volta pro tabuleiro. Então, ele vai pegar aqui, ó. E eu sempre vou seguir essa ordem. A partir do meio eu vou botar a primeira aqui. A segunda vai entrar aqui, ó. eu pego, coloco aqui, a terceira aqui, eu pego, coloco aqui, a quarta vai entrar aqui. E eu vou fazendo isso até acabarem as peças do saco. Porque se tiver jogador com peça ainda pra comprar as cartas, não vão estar todas aqui. Então, eu faço isso até preencher tudo. Feito isso, vou selecionar e comprar as cartas. Como é que funcionam as condições de vitória? Se você fizer 20 pontos de prestígio, o jogo acaba, você ganha. Se você juntar 10 coroas, você ganha também. Como você junta as coroas? Nas cartas aqui em cima, ela tem as coroazinhas, ó. Juntou essas coroas, se você juntar 10, você ganha. E também tem um esquema. Os lordes aqui, eles são influenciados de acordo com as coroas. Quando você junta três coroas, você pode pegar os lordezinhos daqui pra você. E esses lordes também dão ponto de prestígio pra você poder ganhar com 20 pontos. E a outra opção de vitória, se você juntar 10 pontos de prestígio com a mesma cor. Então, se eu, por exemplo, aqui, ó, tiver 5 cartas dessa aqui, que dão 2 pontos e são vermelhas, eu faço 10 pontos só de vermelho. Se eu fizer isso, eu ganho a partida. Então, isso é bem simples. Cumprir uma dessas três condições de vitória, o jogo acaba. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Splendor Duel pela primeira vez? Uma das ações é você resetar e colocar as peças lá. Fica ligado, porque se você fizer muito isso, você abre mão de ações melhores, tá? Pra o seu oponente ter mais opções de peças na mesa. Então, força ele a usar a ação de reset também, de colocar novas pedrinhas, né? Tente jogar de maneira que você sacaneie ele pra que ele precise fazer isso naquele... Porque você tem a forma de seleção, né? Na diagonal, nas ortogonais e tal. Se você quebra isso do seu oponente, você força ele a fazer a ação do reset. Se você fizer a ação do reset toda hora, você vai estar dando uma vantagem muito grande pra ele. Então, tenta trabalhar nisso de sempre jogar a ação de reset pro seu oponente. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar a nota, a minha nota é 8. Eu gostei muito do Splendor Duel não é o meu jogo preferido pra duas pessoas, né? Eu tenho vídeo só sobre os jogos pra duas pessoas. O Splendor Duel é novo, acabou de chegar no mercado. Ele entraremos nesse top 10. Eu gosto muito dele, tá? E por que eu gostei dele? Eu achei muito irado a mecânica de seleção das pecinhas, né? E a forma como as peças entram no tabuleiro, né? O tabuleirozinho menorzinho aqui, ele tem a setinha que você vai colocando as peças, você vai rearrumando as peças de acordo com essa sequência. Então você pode ter peças separadas aqui, quando você pegar essas pecinhas novas, elas vão entrar dessa maneira. Eu acho isso muito importante, muito interessante também. E, obviamente, as pecinhas, elas ficam no saco. Você vai abrir isso aqui de maneira randômica. E, porra, as pecinhas sem fichinha, né? Essas fichinhas são sensacionais. Eu gosto muito desse esquema, tá? É um jogo com regras rápidas, simples, que vai fluir muito bem. Eu joguei com o Márcio Dafiel. Ele alegou que o jogo demora muito para um jogo de duas pessoas, mas eu vou ser bem sincero, foi a primeira vez que a gente jogou. Então por isso que demorou. Se você jogar mais vezes, o jogo vai fluir muito mais rápido, vai ser muito mais tranquilo. Ele vem com um insert bacaninha para caber tudo aqui. Facilmente, ele entra entre os meus dez jogos preferidos para duas pessoas. Para quem já acompanhou o canal, o Caverninha, né? O Cave vs Cave é o meu preferido. Depois tem o Seven Unders, Duel, e o Splendor Duel entra nessa lista também, tá? Tem muita gente que fala assim, ah, eu prefiro jogar o Splendor normal para duas pessoas. Eu não acho bacana, eu não acho bacana não. Eu acho aquela mecânica de seleção do Splendor meio chata. Ah, pega três ou pega dois da mesma cor, só que tem que ter no mínimo quatro daquela cor e tal. eu não acho isso muito maneiro. Eu não acho essa mecânica de seleção lá no Splendor não me enganha, mas me enganou aqui no Duel. Eu gostei da forma como seleciona aqui e como repõe, como eu falei para vocês quando eu mostrei o tabuleiro. Então, para mim, o Splendor Duel é uma ótima opção para quem precisa de jogos bons para se jogar em duas pessoas. Caixinha pequena, cabe para uma viagem a dois, rapidinho para você jogar uma partidinha. Aqui na Fiel Will funcionou como jogatina antes de chegar geral para a gente poder jogar. Então, ele acaba sendo um coringa dentro desse ambiente do Jô Estabulino. Eu gostei bastante. Vale a pena ter na coleção o Splendor Duel. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para ajudar na divulgação. Um beijão, um forte abraço, tamo junto, até mais.